Eu queria primeiro fazer um registro. Eu agradecer ao presidente Renan Calheiros, que nesta sexta-feira eu recebi em nome da Casa, aqui na Presidência do Senado, a delegação da Festa da Uva do Rio Grande do Sul. Estiveram lá com a presidenta Dilma, depois estiverem comigo. Quero cumprimentar aqui, que recebi com muito carinho, a Rainha Rafaelle, Princesas Laura e Patrícia, o prefeito de Caxias do Sul, Alceu, e recebi também o Edson Nespolo, que é o presidente da Festa da Uva. E ainda o fotógrafo Antônio ABC. Quero que agradecer muito ao presidente da Festa da Uva, o nosso querido amigo Edson Nespolo, que não só esteve aqui comigo, já esteve no meu gabinete, dialogamos muito. Foi dele o convite que eu recebi o Edson para ser julgado na Festa da Uva e estive lá. Foi um belo momento. E voltarei, provavelmente, no dia 13, 4, ao convite dele, na Festa da Uva de Caxias do Sul. Edson, um abraço aqui. Tenho muito orgulho de ser seu amigo e você, que é o presidente desta belíssima Festa Internacional, que é a Festa da Uva de Caxias do Sul. Mas, Sr. Presidente, já que entrei nos temas, senadora Vanessa, do Rio Grande do Sul, eu quero também falar um pouco hoje sobre a atuação econômica do meu Estado. Sra. Presidenta, não é novidade a grave crise financeira pela qual passa o Estado do Rio Grande do Sul. Há tempos venho tratando desse tema. A situação se agravou em agosto do ano passado, quando as contas do Estado ficaram, então, bloqueadas em consequência da não quitação de parcela da dívida com a União, no valor de R$ 280 milhões. Na época, ao priorizar a quitação dos salários dos funcionários, restou R$ 60 milhões do saldo em caixa, que seriam usados para pagamento de hospitais e prefeituras, conforme a visão do governador. Ocorre, Sr. Presidente, que o montante foi sequestrado das contas do Estado pela União, conforme o contrato firmado. A explicação da Secretaria do Tesouro Nacional era de que tratava-se, tão somente, de execução das garantias contratuais, tendo sido promovida a recuperação da cota parte do Fundo de Participação dos Estados, FPE, referente ao mês de agosto. Mas, enfim, a realidade é que o Estado gaúcho enfrenta uma situação da maior gravidade. A dívida inicial, contratada no montante de R$ 9,7 bilhões, ultrapassou aos R$ 50 bilhões, sendo que o povo gaúcho já pagou nominalmente R$ 21,6 bilhões. Sr. Presidente, desculpem alguns a expressão, mas é uma verdadeira agiotagem da União com o seu ente federado. Uma conta absurda, especialmente porque não estamos tratando de financiamento bancário, mas de empréstimo entre entes federados. Entendo que os Estados-membros são autônomos, mas são, ao mesmo tempo, a própria personificação, Sr. Presidente, do Poder Nacional. Nesse sentido, não pode ser tratado como entes apartados da União. A cobrança de juros dessa monta, Sr. Presidente, é leonina, visto a posição privilegiada do emprestador, as altas taxas da operação, a ausência de cláusula de equilíbrio econômico, naturalmente econômico e financeiro, e a exigência de garantias robustas. Eu quero destacar, Sr. Presidente, mostrando também que essa luta para resolver a crise do Rio Grande não é uma luta ideológica e muito menos partidária, ou de disputa de beleza entre um e outro, e um e outra personagem política do meu Estado. Por isso, destaco aqui a visita que tive há um tempo atrás do deputado constituinte amigo Hermes Zanetti, que não é do meu partido, mas que apresentou a mim e ao senador Luiz Gaúcho uma sugestão de projeto de lei complementar, que traguia um alento à situação do meu Estado e à dos demais que se encontram em situação semelhante. Ouvir, Sr. Presidente, com muita tranquilidade, o meu amigo Zanetti, tive num jantar na casa dele, convidamos para esse jantar, foram convidados os três senadores, eu, o senador Anamélia e o senador Lazier, e discutimos a importância dessa proposta. Por fim, Sr. Presidente, resolvi encampar o projeto, apresentei o PLS 561-2015 com o apoio dos outros dois senadores. Enfim, os três assinei primeiro e, em seguida, veio o senador Anamélia e o senador Lazier. O que é esse projeto, Sr. Presidente, que eu venho à tribuna destacar a importância dele? Propõe a indexação dos contratos somente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, proibindo a incidência de qualquer outra taxa ou a cobrança de julgo sobre os valores devidos. A proposta pretende, Sra. Presidenta Vanessa Graciotin, resolver definitivamente a situação de endividamento em que se encontram Estados e municípios do Brasil, acabando com o passivo gerado pelos encargos e corrigir uma injustiça histórica praticada contra os princípios federativos. A ideia que apresentei e que foi me apresentada pelo Zanetti e que tive o apoio dos outros dois senadores gaúchos é colaborar com as medidas necessárias para colocar o fim a essa gravíssima situação. No último dia 11 de fevereiro, a União, Sr. Presidente, por isso que eu volto ao projeto, voltou a bloquear as contas do Estado, retendo 68,2 milhões de ICMS. Segundo dados divulgados e conhecidos por todos, desde 2015, quando a crise se agravou, a União já determinou o bloqueio das contas oito vezes. A Secretaria da Fazenda do Estado tem feito verdadeira operação tapa-buracos para conseguir salvar as despesas mais urgentes, como, por exemplo, mas fundamental, o salário dos servidores, repasses para a saúde, entre outros. E, para mim, quando eu falo de servidores, eu quero que se olhe para os que estão na ativa e também os aposentados. Hoje, 15 de fevereiro, o governador Rivo Sartori irá se reunir com a bancada gaúcha para tratar da situação econômica do Estado e outros assuntos do interesse do Rio Grande. Como eu estava aqui em Brasília, devido a esses dois compromissos, uma audiência na Comissão de Direitos Humanos, hoje pela manhã, e essa sessão promovida pelo sr. Cristóvão e pelo Julkman, deputado Fedegal de Pernambuco, que trata de um incentivo para que toda a população e todo o povo cristão, e naturalmente ampliando para toda a sociedade, faça uma ampla campanha em defesa do saneamento básico para o enfrentamento dos mosquitos que estão aí matando muita gente. Sra. Presidente, mas conforme últimas informações divulgadas pela mídia, os governadores intencionam ingressar em ações no Supremo Tribunal Federal contra a União, questionando a aplicação da chamada Selic capitalizada no lugar da Selic simplificada. Sra. Presidente, eu quero aqui lembrar da responsabilidade do Senado Federal paga com a Federação Brasileira. Somos também responsáveis pela aprovação de matérias que venham ao encontro dos interesses de todo o povo brasileiro. E isso se reflete no socorro aos estados e municípios. Precisamos ter um olhar crítico para as propostas que tendem a retirar receitas dos entes federados. Não podemos ficar alheios a esse debate. Por isso, eu faço um apelo aos senadores e senadoras, no sentido de que, se aprove o PLS 561, esse projeto que apresentei com o apoio de outros senadores é uma alternativa viável que atenderá não somente o Rio Grande, mas todos os demais estados e municípios que, na ampla maioria, estão endividados com a União. O ano está iniciando e esse deve ser um dos motos da nossa caminhada para melhorar a qualidade de vida de toda a nossa gente. Senhora Presidenta, por fim, eu queria ainda destacar que fizemos hoje pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos, um balanço dos trabalhos daquela comissão durante o ano de 2015. Foi um momento de valorização, não só da Comissão de Direitos Humanos, mas de todos os funcionários daquela comissão, da cobertura, que repito aqui mais uma vez, brilhante da TV Senado, que fiz uma homenagem na semana passada pelos seus 20 anos, de toda a agência Senado, rádio, jornal, enfim, todo o sistema de comunicação do Senado. E repito aqui alguns números que marcaram hoje pela manhã e recebi muita correspondência, depois que me desloquei para o plenário e no gabinete, sobre os números, se eram aqueles números mesmos. Digo sim, foram os números. Foram 600 painelistas durante o ano de 2015, mais de 15 mil pessoas foram ouvidas nas audiências públicas e debates na Comissão de Direitos Humanos. Foram momentos inesquecíveis que lá travamos o bom debate, como aquele de combate ao trabalho escravo, com a presença do Prêmio Nobel da Paz, que resultou na rejeição da urgência ao projeto que ia oficializar o trabalho escravo e, com isso, nós ficamos com a PEC, que proíbe o trabalho escravo. Um outro momento marcante foi a NR12, que ia revogar a NR12 e, com isso, o nosso povo não teria mais a segurança contra os acidentes de trabalho nos moldes que hoje nós temos. Conseguimos, depois de um amplo debate com a presença, inclusive, do nobre senador Cássio Cunha Lima, rejeitar, retirar a urgência e salvamos a NR12 mediante um amplo entendimento. Foi lá na comissão que fizemos um amplo debate com toda a sociedade e conseguimos fazer com que se rejeitasse a emenda que já estava aprovada na comissão, na medida provisória, que ia prevalecer o negociado sobre a lei. O mais importante seria a negociação entre o empregado e o empregador e não a lei, que a lei protege o mais fraco. Conseguimos reverter também. E, por fim, eu diria dois pontos importantes que eu dou destaque. Há inúmeras, foram centenas de iniciativas, de debate. Foi o momento que nós conseguimos barrar o chamado PR30, que ia terceirizar, inclusive, a atividade, sim. Conseguimos, a partir daí, fomos a todos os estados. Fomos a 21 estados e vamos agora a mais seis a partir desse fim de semana. E agradeço à comissão especial, ao senador Roto, Alencar, que me indicou como relator. E o meu relatório, claro, vai pela rejeição pelo projeto da Câmara e vai pela aprovação, na linha que falou o próprio presidente René Calheira, da regulamentação, sim, dos 13 milhões e meio que são terceirizados. Esse, sim, ampliando os direitos deles e não querendo fazer que os 45 milhões de brasileiros tenham prejuízo em relação aos direitos que eles têm hoje garantidos pela CLT e pela própria Constituição. Um destaque especial também foi dado nesse ano foi a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência pela comissão, que envolve o interesse direto de 45 milhões de pessoas, que veio se somar ao Estatuto da Igualdade, ao Estatuto do Idoso e o próprio Estatuto da Juventude, que travamos um bom debate também lá esse ano, porque havia um movimento para que o idoso não tivesse mais o direito de pagar a minha entrada em todas as situações, de limitar uma cota. E a comissão participou desse debate, nós somos relator do Estatuto da Juventude e lá nós asseguramos isso, no Estatuto do Idoso, que fui autor, também asseguramos, e também asseguramos junto ao Estatuto da Igualdade Racial e depois na política de contas, que não houvesse essa discriminação com o idoso. Enfim, Sra. Presidenta, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e quero aqui destacar a relatoria de Maga Gabrilli, Celso Ressumano, Flávio Arnes e do Romário, hoje é uma alegria enorme quando a gente chega nos Estados, entrega já o Estatuto impresso aqui no Senado, em Braile, para que todos tenham acesso. O Estatuto teve alguns questionamentos, mas nós respondemos que é só uma questão de ajuste na regulamentação, porque o Estatuto está de acordo com a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. Para construir o Estatuto foram 1.500 encontros, cinco conferências regionais, e naturalmente agradecemos aqui a todos aqueles que colaboraram, principalmente as entidades das pessoas com deficiência, as famílias das pessoas com deficiência e as próprias pessoas com deficiência. Claro que o Judiciário ajudou, o Ministério Público ajudou, o Parlamento foi fundamental, mas eu fico com a frase das pessoas com deficiência. Tudo com nós, nada sem nós. Foi nessa lógica que nós construímos o Estatuto que entrou em pleno vigor a partir de agora de janeiro. Por isso que estamos fazendo esse debate, e lembrando que agora já está em pleno vigor, ele entra em pleno vigor a partir de janeiro, embora aprovado ainda em setembro do ano passado, que foi um marco ali no dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, uma lei que construímos com as pessoas com deficiência e que teve a sanção do presidente Lula. Queremos também enfatizar que, para nós, foi muito importante, nessa mesma linha de conduta, embora em uma lei paralela, ter aprovado a lei dos autistas. Depois de muita discussão, depois de dialogar com eles no Rio de Janeiro, dialogar aqui, dialogar em Porto Alegre, dialogamos também em São Paulo, chegamos então ao entendimento e construímos a lei dos autistas, que hoje beneficia, com certeza, milhões de brasileiros. Senadora, termino aqui minha fala falando sobre, desde a campanha da fraternidade, que foi hoje pela manhã, foi um belíssimo evento, com a que uniu todas as igrejas do mundo cristão, não só a católica, foi aqui hoje pela manhã, foi um belíssimo evento, tive a satisfação de fazer o pronunciamento de encerramento com a presidência do senador Cristóvão, que foi o autor, ele e o Julkman, falei também da atividade da minha cidade, que é a Festa da Uva, falei sobre a dívida do Rio Grande e, por fim, falei sobre o balanço da CDH hoje pela manhã. Como fiquei exatamente nos meus 20 minutos, eu agora encerro, porque já que eu falei de tantos assuntos, não vou começar a trazer outros agora para o debate. Mas, com certeza, teremos, a partir do fim do Carnaval, um debate muito profundo aqui, senhora Presidenta. E eu sou muito franco em dizer, não conte comigo para a reforma da Previdência. Não conte comigo para a reforma da Previdência. Vou fazer o debate aqui como puder, votarei contra, porque eu sei bem como é que essa história começa. Quando vem reforma da Previdência e reforma trabalhista, resultado, tira direito do trabalhador, tira direito das trabalhadoras, tira direito do aposentado e tira direito da aposentada. Eu não concordo, por estar na sua presença, com essa ideia de a mulher agora aos 65 anos e não aos 55. Mas a gente prova por A mais B. Eu poderia, senadora Vanessa, só para ajudar aqui nessa reflexão rápida, por exemplo, dizer, por que não deixa eu provar aqui que a mulher tem que ter direito ao mesmo salário que o homem na mesma função? E não aprovam. Por que que não dizem, então, fazer um histórico da dupla jornada, ou tripla jornada, da mulher que todos nós sabemos que tem? Ninguém é bonzinho só que quer que haja uma diferença entre a mulher e o homem. E é cinco anos. A diferença é cinco. É 55 e 60. Agora querem tirar da mulher dez anos. que ela botaram a 65. Vossa Excelência não depende disso e disso, mas Vossa Excelência é uma líder das mulheres. O maior equívoco que nós já vimos é a proposta que vem de setores do governo, porque eu não diria que essa é uma proposta do governo, tampouco uma proposta oficial, mas de alguns setores. Equívoco por quê? Porque não pode levar em consideração somente a expectativa de vida. tem que levar em consideração principalmente a sobrecarga de trabalho que ainda recai sobre a mulher. Vossa Excelência, não tenha dúvida, senador Paim, não só nós, mulheres, mas homens como Vossa Excelência não permitirão, todos nós, não permitiremos que essa proposta que é injusta, incorreta, que deseduca a população brasileira, essa proposta não vingará em hipótese alguma, senador Paim. Muito obrigado, presidente, pelo comentário. Encerro o meu pronunciamento. Feliz da vida, porque eu sei que vamos ter parceiro. Aquele ali vai ser parceiro também. Senador Capim Begui, já apontei para a Vossa Excelência que eu sei que você é parceiro nessa batalha. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.